João de Deus chegou no Ministério Público de Goiás às 10 horas da manhã acompanhado de um forte esquema de segurança. Os agentes protegeram a van em que ele estava para evitar a exposição do médium à imprensa. Este que é o segundo depoimento de João de Deus era o que faltava para a denúncia ser concluída pela promotoria. O documento deve ser entregue ao Poder Judiciário nos próximos dias. Ele ressaltou que eram atendidas muitas pessoas e que lhe era impossível hoje fazer a lembrança pelo nome, mesmo porque não lhe foi mostrada nenhuma fotografia. Mas eu quero remarcar que os promotores de justiça, doutor Luciano e doutor Paulo, agiram com absoluta correção, permitiram que ele esclarecesse amplamente os fatos e ele o fez respondendo a todas as perguntas. Neste inquérito apenas se cuidou da prática dos supostos abusos e ele, como disse e repito, ele negou que tivesse praticado qualquer abuso e em pelo menos dois casos ele sequer se lembrava de quem eram essas pessoas. Mais uma vítima deve prestar depoimento no Ministério Público. A força-tarefa do caso João de Deus já colheu depoimento de 77 mulheres. O Ministério Público recebeu quase 600 relatos denunciando o médium de abuso sexual. Depois de instaurar nove inquéritos, a polícia avalia João de Deus como um homem perigoso, por causa da gravidade dos relatos. Ele foi preso no dia 16 de dezembro, quando se entregou para a polícia em uma estrada de terra em Abadiânia. Desde então, está detido no núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.